A nossa conversa apontou um pouco do levantamento realizado em breves para chegar na pesquisa oficializada pelo Ibope, que aponta que 24,8% da população já teve o contato com o novo coronavírus. Boa parte delas nem chegou a ter o conhecimento disso através da realização de testes. Na primeira onda, nós fizemos 250 pesquisas e também 250 testes. Vale também ressaltar que a nossa pesquisa foi criada pela UFEPEL, a Universidade Federal de Pelotas, que quem está realizando a pesquisa é o Ibope Inteligência, com o encampamento do Ministério da Saúde. Então, a gente está entrando em contato com as secretarias para a gente fazer esse levantamento e poder também ajudar a tratar esses novos casos que estão surgindo, de pessoas assintomáticas também, que têm o vírus, mas não têm sintoma nenhum e, sem saber, estão infectando outra pessoa. Então, a gente chega na casa da pessoa, nós fazemos uma abordagem, todos os nossos entrevistadores chegam identificados com o crachá, chegam com o culezinho com o seu material, com o teste rápido, com a lanceta. Tudo que nós usamos é descartável, certo? Cada entrevista que é feita é jogado fora todo o material, tanto o teste, quanto o lanceta, pipeta, avental, toca, luva, tudo é descartável, nada é aproveitado, certo? Tanto é que nós fazíamos o descarte, na primeira fase nós fizemos o descarte lá no município, aí no municipal, que o secretário autorizou a gente fazer isso. A distribuição é feita por setores, tá? Ela é feita por setores. Esses setores são divididos, cada setor recebe 10 entrevistas, 10 pesquisas. Então, é um mapa, é um mapa do IBGE que nós fazemos, pelo mapa do IBGE, né? E dessas 10 pesquisas, 10 testes são feitos. Um morador apenas de cada residência é feito o teste rápido. E, até estando positivo, a gente comunica o Ministério da Saúde, que comunica a Vigilância Sanitária da cidade, a Secretaria de Saúde, e a Secretaria de Saúde toma as providências cabíveis, entendeu? O parâmetro que tu me perguntou é a gente descobrir novos casos, que são os casos assintomáticos, né? Descobrir novos casos e pessoas também que ainda foram contaminadas pelo vírus e que acham que já estão curadas, mas não estão. A pesquisa terá duas etapas. A primeira, que já teve o resultado divulgado, e a segunda, que começará a partir do dia 4 do mês que vem. Essa nossa segunda etapa, nós vamos chegar na cidade, eu e a outra supervisora, tá? Estaremos na cidade no dia 2, tá? Já está tudo encaminhado, dia 2. Dia 1º a gente sai de Belém, chega dia 2, em breve. Vamos entrar em contato com todas as autoridades que podem nos dar suporte, que também não prejudiquem nosso trabalho e o trabalho dos entrevistadores, que é o comando da Polícia Militar de Breves, Secretaria de Saúde, Vigilância Sanitária, Prefeitura Municipal, deixar todos eles bem informados que nós estamos chegando para fazer esse trabalho mais uma vez, que a gente chama de segunda onda, né? E no dia 4, a partir do dia 4, os nossos entrevistadores, junto com nós, supervisores, estaremos nas ruas realizando a pesquisa sobre o coronavírus e também fazendo o teste rápido em um morador da residência abordada. A informação colhida em breves irão ajudar na implementação de políticas públicas para esse setor específico. Gente, recebam nossos entrevistadores no dia 4. A partir do dia 4, nós vamos estar nas ruas realizando a entrevista sobre o coronavírus e também realizando o teste rápido, tá? Então, recebam eles bem. Eles estão fazendo um trabalho excelente, um trabalho de respeito e com muita responsabilidade, tá bom? Então, abram as portas, recebam bem, tá bom? Conto com vocês. Um abraço para a população de breves e até logo. Estou chegando dia 2 para cuidar dessa cidade e fazer esse levantamento aí para a gente cuidar dessa saúde, dessa população. Serão realizados mais 250 testes rápidos em todos os bairros da cidade.